Salve aí rapaziada, aí o projetinho do Coffee Clean aí ó, o AirTux, escondi tudo os fios aí ó, a bateria Aí ó, tampei os buracos, já passei um fundo pra me corrigir onde eu passei a massa Agora tô desmontando tudo de novo, pra me poder pintar, vou decidir a cor ainda aqui Mas daí ó, as caixas de roda aí ó, já tá no Prime já, no fundo Aí o negócio é o seguinte ó, fio essa barra aqui ó, pra não correr de trincar mais o túnel Que esse carro quadrado né, da Volks trinca aqui ó, o meu tava trincado, nós já soldou já Já foi soldado já Aí eu fiz essa barra aqui pra não trincar mais ó, soldei aqui ó E soldei do outro lado também Aí ficou o filé, belezinha Eu já, antes de eu soldar ela, eu já pintei atrás e embaixo dela, porque agora como vou pintar com tudo no lugar Com o motor no lugar, daí não ia conseguir pintado, eu já deixei pintado por lá de trás e lá de baixo Aí o negócio é o seguinte, pra me esconder os fios, o que que eu fiz? Eu peguei o chicote que vem aqui ó, desde esse farol aqui e passa por aqui Soltei ele aqui, fui tirando, tirando, tirando até aqui Aí eu desencapei tudo ele aqui, tem uma capa preta grossa em volta dele E fui puxando Aí aqui tinha um buraco Que ele saia, entrava por aqui e saia atrás do painel Aí eu tirei o painel do carro né Aí eu puxei ele Tudo atrás da caixa de fusível Lá por dentro né, esse é um painel que facilita muito mais Aí aqui ó Bem do lado da caixa de roda Eu abri um buraco um pouco pra baixo Da onde que tem a canaletinha aqui ó, correado E passei ele pra cá ó Daí eu fiz um furo aqui, com a serra copa Se não tiver uma serra copa aí pra fazer aí também Só pegar uma furadeira e ir furando Depois que corta na talha dele Aí eu, pá, cortei aqui no chicote Aí eu peguei, tive que aumentar daqui Não que tá esse bolo aqui ó Até na onde que eu tenho que distribuir os fios ó Daí eu aumentei até aqui Cortei o chicote no meio As cores Aí eu peguei um fio vermelho assim mesmo ó Emendei aqui um por um Pra não perder a cor Cada um é um fio Eu não tenho, não tenho cor repetida Aí, vamos ver se foca Aí eu peguei e emendei Aí como eu cortei o chicote no meio aqui Ia tá a mesma cor do lado de lá Não pode emendar errado Senão daí não funciona Aí a gente sai distribuindo Como o meu tem esse relé do farol Eu falei, ah, não vou deixar assim não Já que tem, vou deixar aqui mesmo Aí eu pluguei ele aqui Fixei ele Aí eu distribui o chicote aqui ó Saiu por aqui ó Por onde passa o para-choque na frente E soltei pro lado de lá Aí beleza A parte da afiação do farol Escondida Filé Aí a que passava por aqui Mexia, entrava tudo aqui dentro A mesma coisa Tinha o buraco que ele saia e entrava por aqui Eu puxei ele Recolhi tudo ele E liguei tudo lá pro lado de dentro Da mesma forma do outro lado Aí eu peguei uma fibra Pra tampar os buracos Limpei tudo pro lado de dentro Passei a lixadeira Deixei cromadinho Aí eu tampei Tinha um buraco aqui Outro aqui e outro aqui Aí esse daqui eu tive que deixar Pra prender o suporte da bobina É mais ou menos isso daí As mangueiras da suspensão também Passei tudo pro lado de dentro A única coisa que eu não mexi ainda Foi nesse caninho de freio Porque eu pretendo esconder Esse hidrovaco Mas por enquanto Questão financeira Ele não tá muito legal né Vamos deixar ele aí por enquanto Aí vou Pretendo esconder esse daqui ainda Mas tá Então aí Esses buraquinhos aqui Eu não vou tampar Porque eu vou colocar Aquela capinha original Que vai aqui Só preciso tampar Esse buraco aqui E esse outro aqui Aí beleza Aí lá pro lado de dentro O que que eu fiz Pra me distribuir os fios Que precisa vir aqui pra frente Que nem esse daqui Do distribuidor Vim por debaixo do câmbio Fiz um furo no túnel Vim do lado do câmbio Do alternador Vim por debaixo aqui Do lado do câmbio também Mangueira de combustível Vim tudo por debaixo Do lado do câmbio Do lado de cá A mesma coisa O fio do motor de arranque O fio de partida Tudo Vim tudo pelo lado do câmbio Conforme vocês vão fazendo Vocês vão estudando Cada carro é um carro É um jeito De uma maneira diferente De fazer Ninguém faz igual a ninguém Né Cada um Por exemplo Eu fiz assim Pode ter gente Que faz melhor Tem por outro lado Onde passar Eu fiz desse jeito Assim Porque eu não quis Gastar muito com o fio Aí o O radiador dele Já tirei Já Mas eu coloquei Já sem um reservatório Que vai aqui Eu peguei Eu tirei De um De um outro Voyage Aí eu ponho Sem reservatório Agora eu tenho Que dar uma limpada Boa nesse motor Para eu poder pintar O motor Eu sei que vai ser Preto Aí pro lado de dentro Aqui ó Eu já montei o painel Já O carro tá uma bagunça De pintar as laterais Dele A bateria dele Para economizar Fio Eu deixei Debaixo do painel Fiz um suporte Com essa parte Aqui Que tá segurando A bateria Original Que vai lá na frente Eu cortei Só soldei Dois pezinhos Aqui Lá no fundo Aqui ó A centralzinha Da suspensão Aqui ó Vamos ver Aqui ó Os fios Por onde que passa Eu furei bem no meio Do túnel E passei Todos os fios Aí pode ter jeito Melhor de fazer Mas o que eu Tive na cabeça E fazendo E deu certo O carro tá funcionando Tava né Antes de eu montar De montar Aí eu já liguei O carro Ficou funcionando Filé Deu filé Beleza Já que funcionou Agora É a parte De pra desmontar Pra eu conseguir pintar Deixei o carro Funcionando Filézinho Montei o painel No lugar de novo Não precisava nem ter Montado agora Mas já montei E é isso daí E a novidade Que eu tenho Pra vocês aí ó Que eu falei Que eu ia Que eu queria Mas não tinha condições ainda Aí ó Surpresinha aí ó Consegui Comprar umas rodas Orbital 17 Talas 7 ó Essa que é um modelo Meio diferente Da futura Que fala né Aí que que eu tive que fazer Como ela é talas 7 O pneu O pneu é fino A medida não vai tá aqui agora Mas é um dos mais finos Que 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 eu tive que fazer Que que eu tive que fazer Eu tive que fazer Os dois paralamas Tive que rebater os paralamas Porque a roda é talas 7 Ficou pegando Na altura que anda Que eu queria Socar ele no chão E andar ainda né Não só rebaixar e deixar Parado Aí eu peguei Fiz os paralamas Nós pintamos hoje mesmo Hoje é sexta-feira A gente pegou Pintou Agora tem que esperar Secar esse verniz Aí Que agora tá meio de noite Se não tiver de dia Eu filmo mais certo Mas não é pintou Ficou tudo Belezinha Tudo lateral Graças a Deus Consegui pegar umas 17 As caixas de roda Que eu fiz Sobrou Bastante ainda Eu acho que muita gente Pensou Como eu tinha feito Essas caixas de roda Dianteira Na roda 15 Eu acho que a galera Deve ter pensado Ah Quando põe uma 17 Vai pegar Não pegou nada Sobrou três dedos Ainda Assim ó Das caixas de roda Que eu fiz Eu coloquei a roda 15 Que eu tinha Do lado dessa 17 É o mesmo tamanho Essa aqui é um pouquinho Menor ainda Mas ficou tudo Beleza Mas é esse daí Rapaziada Vamos seguir com o projeto Aí Na hora que tiver passado O fundo no motor E for a parte de pintura A gente volta aí Valeu